Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Primo? Ah, meu Deus! Meu Deus, que primo é esse mesmo? Será que você vai adivinhar, primo? Ah, eu não sei. Você tem que adivinhar. Ah, claro! É meu primo Amaury Silva Fangariello. Aê! Seja bem-vindo! Meu primo Amaury Silva sobreviveu. Ô, o tio falou que você tinha se afogado no fim do ano ou não? Imagina que isso! A pessoa falou que você tinha se afogado. Inclusive, ô primo, eu encontrei nossa família se fingindo, você não apareceu, você, como sempre, muito prestativo. Desculpa. Dormiu, né? E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquele... Não sei se você vai lembrar isso. Você imitava uma velha quando a gente era moleque. Ai, que gostoso! Meu Deus, a velha voltou. Ai, que gostoso! Eu imito sempre! Lembrei, eu usava a roupa da tia Vera. Nossa, parecida a tia Vera, né, tadinha. Pois é, pois é. Tá no Whats, tá no Whats. Também, alergia à água de mar, é... É, não. Na terceira ondinha, ela... Seleção natural. Esco, você não encontrou o seu primo no fim do ano? Vocês falaram desde o começo do ano? Na verdade, primo... Não, cara. Não, ele tava num sítio, falou que tava sem internet lá. Mas foi o ano dele, cara. Como foi o seu ano? Foi a virada. Foi legal, cara. A virada foi legal. Tava voltando, aconteceu até um negócio esquisito. Ah, não. Ah, é? Eu tava indo perva, né? E eu tava voltando ali pela... Rodovia dos Bandeirantes, vocês conhecem? Ah, sim, conheço. Pô, eu tô voltando lá e tava aquele trânsito e eu comecei a ver um negócio no acostamento, assim, mexendo. Ai, meu Deus. Cara, eu fiquei muito assustado. Aí eu falei assim, pô, vou encostar, vou ver o que era. Encostei. Vocês vão mal acreditar, cara. E aí, o que que era? Cara, um saco fechado. Eu abri, tinha uns três filhotinhos de labrador, cara. Ai, meu Deus. Mano, a coisa mais fofa, cara. Muito bonitinha. Eu falei, pô, até agora, né, cara? Eles estavam magrinhos, assim. Eu falei, vou tirar o celular, já vou fazer uma foto aqui, um vídeo, né? Claro. Aí vou resgatar, levo pra casa, eu lavo, dou... Verme e fuga. Como é que chama a parada? Verme e fuga. Verme e fuga, valeu. Parece até a avó, cara. Aí eu falei, dou banho, dou de comer. Daqui a uns seis meses eu gravo outro vídeo, né, cara? Ele faz o antes e depois no Facebook, já tem isso. Ah, muito louco. Isso é lojo. Então, é o que acontece. Acabou não rolando o celular sem bateria no celular. Mas eu ia dar um toque de seis. Tá lá, em quilômetro dezessete. Muito carinhoso. Com bateria. Celular com bateria, pelo amor de Deus. Você é um youtuber antes de ser o resgatador. Lógico, cara. Mas você é um cara que tem cachorro, não é? Eu adoro, cara. Eu tenho um... Puta, nem fala. Você tem um pastor alemão. Você tem um pastor alemão, é verdade. Eu fiz uma briga venenosa com ele essa manhã, cara. Ah, é? Por quê? Coitado. Eu falei pra ele que ele nasceu em Suzano, né? Ele achava que ele era de Frankfurt. Ah, não. Desmistificou. É, não, acontece, né? Você curte esses cachorros grandes aí? Eu curto, cara. São Bernardo. São Bernardo, pra mim, é o mais da hora que tem. São Bernardo, são Caetano, assim, São Bernardo. Não faço hoje desconfiança. De diadema. Você sabe que esse é o... Falando em cachorro, esse é o ano do cachorro, né? É o ano do cachorro. É isso, cara. Tá brincando. É o ano do cachorro, bro. Porra, cara. Esse ano é estouro, então, hein, mano? Cachorro? É o cachorro o quê, filho? É o cachorro. Não tem cachorro, não. Cara, sabia que aqui é o ano do cachorro. Na China é o ano do lanche. Na Coreia, mano. Ah, é perto. Coreia, a pequena China. A galera de São Paulo tem, inclusive, a liberdade ali, né, cara? Pois é, a gente tem a liberdade pra comer. E a liberdade de comer, na liberdade. E a liberdade de comer o quê, na liberdade? Ah, a gente pode comer o que a gente quiser, na liberdade, né? A gente pode comer o que a gente quiser. Sabe o que eu gosto, porque eu tive na minha ceia de Ano Novo, acho que a Mauri vai até se identificar. Kibe, cara. Eu adoro o Kibe, eu lembro a última vez que eu fui te visitar. Você é mó kibeiro, né, meu? Você tem feito o Kibe? Mó kibeiro, né? Aquele Kibe clássico. Cara, faz tempo que eu não faço, cara. Inclusive, eu fui, eu fui, eu tive no supermercado, agora é o fim do ano, né? Eu queria comprar trigo, né, pra fazer Kibe. Nossa, é difícil achar isso no final do ano, né? Cara, você não acha em lugar nenhum. Acabei achando no Carrefour e, assim, fim do ano lotado, né? Aquela loucura. Inclusive, vocês não sabem, roubaram o meu carrinho dentro do Carrefour. Nossa, é isso? É, cara. É, cara. Como é que foi isso? Eu já tinha pegado o trigo pra Kibe, eu tava no corredor do detergente que eu queria comprar uma Dolly e aí rolou uma parada estranha, cara, que vieram dois caras, assim, me fecharam de moto, da frente desceu com a arma na minha cara, vai, vai, depois eu vi que era um croissant, que ele tava assim, mandando esse marginal, velho. Mas é perigoso o croissant. Aí, oi? É perigoso o croissant. É lógico que é, o cara te dá aquilo na casa, tem gente que é alérgica, né? É, ué, isso é difícil de pronunciar. Mas eles não estavam sozinhos, não? Não, tinha um cara atrás, né, o cara da frente ele ficou procurando, ele ficou vigiando, às vezes, com medo das patinadoras, né, que ficam passando ali, e o de trás já deu com o coração na minha cabeça e levou o carrinho, levou tudo, cara, até o trigo, assim. Nossa. Não, mas é que às vezes a gente tem que pensar também, né, nas condições também, né? É, não dá pra achar que todo bandido tem que ser preso e morrer. Não, não sei, viu, cara? Na hora eu fiquei meio revoltado, eu já fico pensando, né, vai saber, o cara às vezes tem lá, tem um pivete em casa, né, com fome, assim, né? Com a mulher, já pensou? Sim. Ou até três tigres tristes, né, de repente. É bom ter um tigre, trigo. Tem um tigre. Tem um tigre. Grande Amor e Silva, Fanganiela. Muito obrigado. Vocês já mataram a saudade? Já mataram a saudade? Vamos acompanhar aqui. Falou, então. Um beijão, primo, Maurício, Silva. Fanganiela. Minha família é coisa do Senhor. Minha família é coisa da cenoura. Mas acabou a brincadeira agora, né, galera? Mais aliviado agora? Maravilha. Maravilha, cara. Que bom que eu consegui falar com ele. Achei que ele tinha morrido afogado. Falaram. Eu não entendi essa até agora, mas eu tô feliz.